Redstone, coitado. Eita. Ah, não tá tão forte assim. Ah, talvez esteja. Jorge, o gato. Ah, talvez o start esteja um pouco apê. Ah, tem um... Que dano é esse gente? Ah, para, vai. Hum! Não, acabou um só. Estava comendo o primeiro. Vou adicionar a caixa. Que bosta tão de arxa. Cara, a variedade de kits aqui está impressionante, né? Tipo... Nossa, derramou muito sopa. Ah, não! Fogo alto, né, mano? Fogo alto, né, mano? Fogo alto, né? Não é possível. Caralho. O cara não morre, mano. Vocês estão falando aí que o Thor está forte. Olha lá. O Thor está mal fraco. Eu acho que o I nunca comi, eu acho. É o verde, né? Ai, o que você foi? Foi abduzido pro meu Thor. Não, mano. Eu não vou do time, não. Tá, talvez o Thor esteja um pouco a pé. Não, eu queimei o balde. Não. Não, não. Olha. Talvez o Thor esteja um pouco a pé, né? Já vi o soldado aí. Quase mãe. Casa de vikings. Ai. Não foi uma boa ideia só pular aqui sem pensar, não. Tô mais chato. Vígia. Didis. Ah, tem cara vindo. Vígia, mano. Ah, tá. Sove. Sove nada. Se eu parar de nubar. O inventário está tudo sujo, né? Será que eu consigo matar ele? Sunrise. Como é que é o único do cara? Você pode pegar só os irons ali, meu mano? Só pega os irons ali. Ou deixa eu pegar, né? Dropei sem querer. Nossa senhora. Cadê? Crapes. Cadê? Ah, isso aqui. Aqui. Aí, gente. Quantas kills? Deve estar com 10, 9. 9. A noção de jogo é impressionante, né? Qual kit? É... Thor. Cara, tem agonite isso também, ó. Ali em cima. Nossa, ali em cima é muito zoado. Nossa, aí não. Vou botar bem no meio, né? Não, aqui é muito feio, né? Espada que cobre a... O negócio ali. Feio. Mas eu gosto de espada assim. Cada 10 hits dá um morro no teclado. Ah, mano. Tem que apertar, né? Os botões. Tira a score? Não, pô. Como é que eu vou saber o tempo das coisas? Eu acho que nem precisa, né? Eu acho que nem precisa ser um da score. O grupo principal. No mais, eu usava assim, né? Vocês querem que eu tire a score? Para quem não tinha tela com nada antigamente. Agora tem um monte de coisa na tela. Oh, Garfield. E vai, perfeitado. Cângaro. Ih, será que vocês pulam aí? Quase me matei. Calma, deixa eu pensar um pouco. Por que eu botei aquela água ali? Ah, não. Deixa eu ver o ano. Deixa eu ver. É de meteoro esse aqui. Vamos usar meteoro, né? 3, 2, 1... E... O que que eu rafagazei, tá? Deixa eu pegar aquela ali também, que me interessa demais esse aqui. Droga. Deixa eu meter o ano mais perigoso, né? Não, né? Alô, eu? Ih, já. Se foi esse aqui... Hum... Nossa, quanto é creche. O que mais aqui? Ah. Esperto, esperto, esperto. Não vou... Não vou te... O que? Esqueci. Magatão. Tá, um tá de flash. Flash também é chatinho de enfrentar, hein? Gê, 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 gê. Hello, moto. Tô. Já tem esse cara e mais um. Se eu conseguir escapar com a raça... Não, 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 não. Pega aqui. Pega aqui. Pega a craft. Vai, 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 vai. Joga aí, mano. Ah... Fiche. Feio esta. Se tu colocar a score no lugar do IP? Não, não. Feio. Ah, tá. Na esquerda? Não, acho que não, meu irmão. Fica feio. Esse cara tá de cangara, né? Posso 10 mangos que ele tá de cangara. Ninja? Acho que eu mato ele antes do Fiche, pá. Talvez não. GG. Para, rouba minha kill. Não, não, não. Joga aí, parceiro. Por favor. Tante de craft. Não, não. Por favor, não. Preciso falar com você. Soltou do ouvidos, meu irmão. Mas se você quiser jogar a partida, ia ser muito legal também. Bom, GG, né? O cara queria dar win. Fazer o que? Eu aceitei, né? Mas é isso, né? Não sei se eu vou postar, mas se um dia eu postar, dá like. Tchau. Tchau, tchau.